Opa, Ricardo Sander aqui do Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba E também agora a gente tem, eu e mais três amigos, o canal Estação 4 Strings Se você não conhece ainda, clica na descrição, tem o link pra você conhecer, tem muito conteúdo pra você que é músico Toca violino, viola, violoncelo, tudo lá vai te ajudar, ok? Segue a gente no Instagram também, tá tudo aí embaixo na descrição Bom, tô fazendo esse vídeo aqui pra te falar que eu decidi, muita gente, né? Eu decidi fazer os hinos dando dicas, né? Toca uma vez o hino e dou umas dicas como melhorar o Kiko e tomar cuidado E aí muita gente, ah, mas toca inteiro, toca não sei o que, blá 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 Então, eu gosto muito sempre de que os alunos sigam o exemplo Que os alunos prestem atenção, escutem e consigam imitar aquilo De tanto ouvir, consiga imitar Então, por isso eu decidi gravar, tá? E vou tentar fazer isso Espero conseguir, vou me esforçar muito Gravar todos os hinos só tocando, tá? Então, a partir de agora, você vai ter um hino todos os dias aqui Ou mais, vamos ver se eu consigo postar mais, ok? Porque eu preciso tocar, editar, postar no YouTube, dar um trabalho Então, vou tentar postar um hino todo dia Tocando aquele hino inteiro, só tocando Pra você poder ouvir, ok? Depois vou tentar também, pra quem quer, às vezes, entrar no YouTube E postar e colocar o hino pra ficar ouvindo enquanto trabalha Vou colocar, por exemplo, 10 hinos de uma vez 15 hinos de uma vez Vou tentar fazer isso daí pra vocês, ok? Assim, deixa lá tocando o hino enquanto tá digitando algum texto Fazendo algum trabalho, alguma coisa Depois vocês procuram isso aí no canal, ok? Então, hinos pra você ouvir Pra você conseguir imitar Pra você conseguir prestar atenção no tempo Nas frases, nos arcos e em tudo mais, ok? Eu vou tentar sempre tocar da maneira mais simples possível Na primeira posição, às vezes, escapa A gente entra numa terceira posição sem querer ali Mas vou ter sempre que tocar da maneira mais simples possível Na primeira posição, tudo natural, sem o oitavado, ok? Então, espero que você goste Se você gostou, pega esse vídeo aqui Esse link desse vídeo Já dá o like aí embaixo Se inscreve no canal E compartilha no seu grupo de WhatsApp aí Pra avisar o pessoal que tem um monte de hino aí Pra eles poderem ouvir e aprender Tentar aperfeiçoar o jeito que eles tocam, ok? Muito obrigado E até os próximos vídeos Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto